Você sabia que nessa cena de enrolados, pra dar uma sensação maior de realidade, os animadores realmente tiveram que criar 45 mil lanternas? Você sabia que o interesse amoroso do Woody em Toy Story inicialmente seria a Barbie? Mas a Mattel recusou a participação da personagem no filme porque tinha certeza que ele seria um fracasso. E depois de seu enorme sucesso, claro, a Mattel autorizou que a Barbie aparecesse em Toy Story 2. Você sabia que quando a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha em 98 por 7 milhões de dólares, foi oferecido pra ela comprar os direitos de quase todos os outros personagens da Marvel por 25 milhões de dólares e o estúdio negou dizendo que ninguém dá a mínima pros outros personagens da Marvel? Você reparou que em Ratatouille, o Antônio negou e escreve suas críticas em uma sala com formato de caixão, em uma máquina de escrever com formato de caveira, pra nos mostrar que basicamente suas críticas são sentenças de morte. Você sabia que em Procurando Nemo, o Tubarão Bruce chora nessa cena dizendo Porque na natureza os tubarões machos acasalam com as fêmeas e vão embora. Então os bebês tubarões realmente nunca conhecem seus pais. Você sabia que Avatar era pra ter sido lançado em 99? Porém a alta demanda de efeitos visuais tornava o projeto muito caro. E ele teve que ficar em pausa por 8 anos. Quase nada comparado a sua sequência que estreia agora em dezembro depois de 13 anos. E ele teve que ficar em dezembro depois de 13 anos.